Eu adoro ela! Next! Meu menino! Nossa! Cara, sentonando direto! Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Tic-Tac-Tonic! Opa, opa! No comecinho... Espera aí. No comecinho achei estranho mesmo. Agora, o timbre é muito bonito! É original? É! Aqui está dizendo que é original. E o microfone desse tamanzinho. Next! Grave, ó! Olha o som do ar! Opa! Como... Como... Pegar aqui, de novo! Como uma pérola... Que eu mergulhei pra enlombrar... É assim que você... É zoeira! Um tesouro que pra sempre eu vou guardar... Exagerado! Bom, como é de zoeira... Tá tudo certo! No próximo! Tá tudo certo! Eu amo! Tá, aqui eu sinto falta de um ajuste mais fino Então no caso da afinação, como é que você faz isso? Você tem que treinar a capela, ou seja, sem instrumento harmônico nenhum Pra você se ouvir cantando a melodia da música Agora tenta cantar sem a letra, usando consoantes e vogais Vai chegar uma hora que você vai fazer assim Qual é a nota mesmo? Aí canta a letra, aí faz Não, não é Ah, eu só consigo fazer com a letra Pode fazer o teste Agora o que isso pode te ajudar? Na hora que você conseguir fazer a melodia correta Apenas com consoantes e vogais Ou apenas com vogais Quando você cantar a letra, a sua afinação vai estar muito mais precisa Faz o teste E deixa aqui embaixo um comentário Ó o queixo Ah, mudou O outro tem o queixo mais solto Timbrão Ó, esse aqui tem o queixo bem molinho Esse tem o queixo mais duro Next Meu menino Tem nem o que falar Eu tenho dezenas de vídeos aqui nesse canal Sobre o Dimash Next Olha o queixo mais solto Não tem necessidade Você vê que fica esticado aqui A gente tem aqui embaixo Parece duas fitas Assim, duas fitas musculares Então se você esticar Fica tudo tenso aqui Pra vocês que me perguntam como é uma aula de canto Só estrae esse cacaca Adoro ela Não grita, menino Só piora Em esse silêncio Baby Não grita, menino Não grita, menino Passou ainda Passou A Giana não consegue ficar parada E eu também não consigo ver A Giana séria Ela não consegue ficar séria A voz abafada, né? Ó, pequena aqui, ó Vem que eu não projeto Caraca, velho Bonzão Tocando bonzão Agora a voz Vem aqui assim e faz isso Fica aqui, ó Não vai Mas é que a jogada não é a voz Legal pra caramba Legal pra caramba Tua voz me faz tão bem Ó o pescoço Quando te vejo eu e sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou Ó, mais ainda Você tem que ver isso Bacana Esse pescoço levantado Tira boa parte do relaxamento Vocês podem relaxar muito mais Se vocês não fizerem isso Next Vou botar só um pedacinho E ela levanta o pescoço Aqui tá mostrando Ela é uma cantora Ela é uma cantora Que tem esse hábito Ela toca piano E canta E ela faz muito assim, ó Então ela acaba tendo uma estrutura vocal Que não contribui Várias vezes Eu já vi show dela Agora eu não me lembro Se eu tava assistindo mesmo Eu acho que foi Não, acho que foi algum show Do Rock in Rio Que eu não vi Eu vi pela tela Não me lembro mais Que aliás Hoje eu estou com a camisa Do Rock in Rio e Lisboa Camisa lá de Portugal É a Lisboa 2018 Gente, é a lixa aqui Cara, você me tomando direto E ela também Nervoso Chega, 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 chega Ela acaba tendo aqui dentro Uma estrutura vocal Que não dura muito tempo Eu pude perceber isso No show dela Ela vai cantando E aos poucos Ela vai começando A não chegar mais Nas notas agudas E é complicado, cara Porque isso tem que ser prioridade Pra todos que cantam Toda pessoa Não só quem canta, não Toda pessoa que tem a voz Como ferramenta de trabalho Precisa ter como prioridade Exercício pra voz Agora, como é que você vai saber Se a sua voz É o seu instrumento de trabalho? É muito simples Faça essa pergunta a você Se você ficar sem voz Você consegue trabalhar Ou você precisa Descansar a voz pra trabalhar? Se a resposta for sim Você usa a sua voz Como ferramenta de trabalho E eu comecei a estudar isso E, cara A quantidade de pessoas Que usam mal a voz Porque não foram ensinadas A falar no trabalho A profissão é outra Ah, Márcio Mas eu não tenho dinheiro Pra pagar um professor de canto Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto São exercícios 100% online Que você faz na sua casa A hora que você puder E comprando meu curso Você tem 7 dias Pra experimentar E se não for O que você está procurando Não é bem esse tipo de exercício Que você quer fazer Ou não era o que você esperava A gente devolve o seu dinheiro Tá tudo certo E a vida que segue Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto O link tá aqui embaixo Na descrição Me alonguei demais nesse vídeo Desculpa, ficou longo Se inscreva no canal Clique no sininho E deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Nossa, falei igual um robô agora Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!